Imaginem-se na pele de um filósofo e matemática antigo. E imaginem também que nessa qualidade tinham chegado à conclusão de que, para a multiplicação de números positivos e negativos ser coerente com tudo o resto que têm vindo a descobrir, com todas as outras propriedades de multiplicação que conhecem até o momento, é preciso que um número negativo vezes um número positivo, ou de um número positivo vezes um número negativo, dê um resultado negativo. E que um número negativo vezes outro número negativo dê um resultado positivo. Vocês até aceitam isso. É tudo coerente. Porém, ainda não vos faz muito sentido. Querem perceber um pouco melhor e não terem de aceitar apenas em nome da coerência com a propriedade distributiva ou outra qualquer. Então tentam fazer outro raciocínio. Pensam. Em que consiste a multiplicação básica? Se calcularmos 2 vezes 3, uma forma de perceber esta multiplicação básica é vê-la como a repetição de uma adição. Podemos ver isto como 2, 3. 2, 3 seriam literalmente 3 mais 3. Reparem. Temos 2. 2, 3. Ou também podemos dizer que é o mesmo que 3, 2. Isto é o mesmo que 2 mais 2 mais 2. E temos 3. Seja qual for a forma, o resultado é exatamente o mesmo. Isto é igual a... Isto é igual a 6. Muito bem. Já sabíamos isto mesmo antes de calcularmos números negativos. Agora tentemos passar um destes números para a sua versão negativa e ver o que acontece. Vamos calcular 2 vezes menos 3. Vou fazer o número negativo a outra cor. 2 vezes menos... 2 vezes menos 3. Uma das formas de encarar isto é pensarmos que é... Menos 3, duas vezes. Portanto, é... Menos 3... Vou usar as cores de forma coerente. Menos 3 e depois outro menos 3. Também podemos dizer que é menos 3 menos 3. Ou, e esta é a parte interessante, aqui como era 2 vezes 3 positivo, adicionámos 2, 3 vezes. Mas como aqui temos 2 vezes menos 3, podemos imaginar que subtraímos 2, 3 vezes. Aqui em cima, podíamos ter escrito mais 2, mais 2, mais 2, já que este 3 é positivo. Agora, uma vez que temos um 3 negativo, podemos imaginar que estamos a subtrair 2, 3 vezes. Então, isto equivale a subtrair 2, subtrair 2, subtraímos mais um 2, subtraímos outro 2, e subtraímos ainda mais um 2. Vou usar as cores de forma coerente, a ver se não as baralho todas. Temos outro 2 aqui. E reparem, mais uma vez, fizemos-lo 3 vezes. Fizemos-lo 3 vezes. Como este 3 é negativo, basicamente vamos ter de subtrair 2, 3 vezes. Seja qual for a forma, o resultado será sempre menos 6. O resultado será menos 6. Agora já vão começando a entender esta parte. Um número negativo vezes um número positivo, um número negativo vezes um número positivo, ou um número positivo vezes um número negativo, dá um resultado negativo. Agora, vamos abordar aquela que não parece fazer sentido nenhum. Quando multiplicamos um número negativo vezes outro número negativo, não se sabe bem como os negativos cancelam-se e o resultado é um número positivo. Por que é que isso acontece? Podemos partir deste exemplo. Suponhamos que tínhamos menos 2. Suponhamos que tínhamos menos 2. Vou usar outra cor. Suponhamos que tínhamos menos 2. Não, já usei esta cor. Menos 2 vezes menos 3. Vezes menos 3. Podemos resolver isto de duas formas. Vou começar por esta. Continuamos a multiplicar algo por menos 3. Portanto, vamos subtrair repetidamente esse número 3 vezes, seja qual for o número. No entanto, agora o que vamos subtrair não é 2 positivo, mas sim menos 2. Vê-se isto fica claro. Isto diz-nos que temos que subtrair o número 3 vezes. Subtraímos o número 3 vezes. subtraímos, subtraímos, subtraímos 3 vezes. É isso que esta parte nos diz. E vamos fazer isto, vamos fazê-lo exatamente 3 vezes. Aqui subtraímos 3 vezes um 2 positivo. Agora vamos fazer o mesmo com o menos 2. Agora vamos fazê-lo com o menos 2. Já aprendemos a subtrair números negativos. Já percebemos essa lógica. Por isso sabemos que subtrair um número negativo é o mesmo que... É como anular a dívida de alguém. Ou seja, é o mesmo que adicionar o número positivo. Então, isto é o mesmo que 2 mais 2 mais 2, que, mais uma vez, equivale a 6. Podemos usar a mesma lógica aqui. Agora, em vez de adicionarmos menos 3 duas vezes, na verdade, podíamos ter escrito... Podíamos ter escrito neste exemplo menos 3. Vou escrever assim. Menos 3 menos 3. E adicionamos... Vou escrever um sinal de mais aqui, para que fique bem claro. Neste caso, adicionamos 2 vezes. Adicionamos menos 3 duas vezes. Aqui, como temos menos 2, vamos subtrair menos 3 duas vezes. Vamos subtrair algo e subtraímos outra vez. O número que vamos subtrair é menos 3. É menos 3. Pomos aqui um sinal de menos e aqui também. E agora, pomos o de 3. Recordo que subtrair um número negativo é como anular a dívida de alguém, dando-lhe dinheiro. Portanto, é o mesmo que adicionar 3. Mais 3. Que é, mais uma vez, 6. Agora, já estamos mais confortáveis, enquanto filósofos antigos, além disto de tudo ser coerente com todas as propriedades matemáticas que vocês já conhecem, com a propriedade distributiva, com a propriedade associativa e todas essas propriedades que já conhecem. Agora, já vos faz algum sentido. Isto é coerente com a noção, a noção original, ou uma das noções possíveis da multiplicação, que é de consistir numa adição repetida.